Ontem foi um 7 de setembro realmente diferente, como disse o senador Pedro Simão. Fiz questão de ficar em Brasília e ir observar a marcha contra a corrupção. Não fui para dela participar porque compreendi perfeitamente o seu objetivo. Fui para aplaudir, para recolher os ensinamentos, colocando nas ruas o termômetro para ferir o pulsar das aspirações populares. Uma manifestação de indignação, de força, energia, responsabilidade pública e civilidade. Os aplausos desta tribuna a todos que participaram espontaneamente, porque é bom registrar. Foi uma manifestação da espontaneidade indignada do povo de Brasília. Os partidos não organizaram e não participaram. Os sindicatos, da mesma forma, as entidades também. Foram brasileiros que, vivendo no Distrito Federal, convocaram através das redes sociais e reuniram uma multidão. Não importa o número, 25 mil, 30 mil, 40 mil, ou mesmo que seja 12 mil, como querem alguns, uma multidão com energia, consciência política, responsabilidade pública, convocando as autoridades a agirem. A força das redes sociais arrastou até mesmo, às vésperas do evento, é bom que se diga, entidades da maior respeitabilidade, como a Horda dos Advogados do Brasil, a CNBB e a BI, que participaram do evento. Quem teve a oportunidade, como eu, de assistir, verificou que a manifestação começou tímida e foi crescendo. Foi ganhando força, sobretudo, pela transferência de pessoas que assistiam ao desfile oficial, na outra via, e mudaram de mão e vieram participar dessa manifestação histórica do dia 7 de setembro em Brasília. Desde o movimento pelo impeachment do presidente Collor, não tínhamos uma manifestação igual. Público heterogêneo, trabalhadores, classe média, estudantes, mulheres, jovens, crianças. Não foi, como alguém quis dizer, uma manifestação da direita. Não foi da direita, não foi da esquerda, não foi do centro. Foi uma manifestação ampla de todos aqueles que resistem à banalização da corrupção e preservam a capacidade de indignação. Manifestação espontânea que ofuscou o desfile oficial.